Pelo passado o verso faz um mergulho Tempos da ditadura, tempos do governo Getúlio Tempos da vida dura, tá gritando censura O grito de dor, de quem resistiu a tortura Resistência de quem não delatou seus iguais Mulheres ou homens, agrediam seus genitais Até concordo que o discurso do político é chulo Muitos lutaram pelo voto pra votarem em nulo Não, quem reflete a cada porta que fecha Sabe que a democracia tem suas prestas Força para as minorias, a classe mais alta Nas periferias, as necessidades sem falta Coletivos agem, não acreditam na espera Diante do racismo, é onde nasce o Pantera Diante do caráter corrupto partidário Nasce o pensador, nasce o revolucionário O protesto na tela, da maneira mais rude Quebrando os padrões do cinema de Hollywood O protesto revela a simbólica brisa A arte que mobiliza quando tem atitude Escritores, cineastas, poetas ou músicos Quando agem com audácia, inimigo público Tendo somente a plebe como força de auxílio Sendo que várias vozes se calaram no exílio Pra nós se juntar, curtir Contra quem vem pra nos agredir É uma forma de resistir Contra quem vem pra nos impedir Eis o golpe do estado, manifesto instantâneo Militar golpeia cidadão, queda de crânio Sangue no chão, indica antidemocracia O golpe do estado, a CIA, é quem financia Vá tocar da música, resistir a favela Barre cada música, com colher e panela Onde a alma revela, de uma forma cruel O estado teme a existência da tendência fidel Onde os braços direitos, travam quedas de braço Pra derrubar a direita, conquistar um espaço Moralistas em choque, logo se desapontam Nas canções, nos poemas, nas muralhas encontram Sentimento de uma massa que se indignou Contra a política de um sistema maligno A arte contra a ordem, a meta estimulou Diante da desigualdade que se acumulou Contra a causa do problema e toda a sua moral Tributa a Luther King, assim cantou simonal Arte feminista, manifestação das irmãs O 968, antiguerra vietnã Antimperialista, essa briga é tão antiga Do 008, do presente ao amanhã Operários da selva urbana Comparada a formigas de forma coletiva São valentes como o gigante Pra nós se juntar, curtir Contra quem vem pra não se agredir Arte contra a ordem É uma forma de resistir Contra quem vem pra não se impedir Arte contra a ordem Contra quem vem pra não se impedir A ordem Comparada a ordem Comparada a ordem Comparada a ordem Comparada a ordem Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri